O que é a morte? E como eu queria falar depois da morte Então estou falando e eu já sou outrora Dizendo adeus amigos, meus fãs, meus familiares Meu coração parou, já estou indo embora Televisões e rádios, vocês estão ouvindo Também tem minha foto em todos os jornais Dizendo que eu morri e é por a verdade O dono desta voz já não existe mais Aqueles que puderem, venham em meu velório Amigos e parentes, meus fãs venham também O último adeus eu quero de vocês Será o maior presente que eu levo pro além Será a última noite que eu passo com vocês Deitado em minha caixa, junto aos que eu quero bem Não é preciso choro, sorviam para mim Respondo em meu silêncio, depois o padre vem Encomentar meu corpo pra Deus lá no infinito Depois peguem nas alças, carregue meu caixão Me leve por favor pra última morada Cantando a minha música de gaiva e violão Quero que as duplas cantem, nem doentos chorem os aís Quero um bom declamador, se não é pedir demais Quero dois bons trovadores, nem dez minutos de rima Enquanto o povo me atira, todas as flores por cima Não ponho-me na parede, quero túmulo sobre o chão Meu busto de broto em cima, abraçado ao violão O busto será mais tarde, fazer a família amante Marque o lugar que descansa, o cantador do Rio Grande Aqui fica meu corpo, minha alma vai pro céu Pagar os meus pecados, se eu fui pecador Se eu puder voltar espiritualmente Quero fazer o bem ao povo sofredor Aonde houver crianças, cuidando-as estarei Curando as enfermas, amenizando a dor As que tiverem fome, arranjarei o pão Me ajude a fazer isto, meu Cristo salvador Cantores e cantoras, também vou proteger Cantar foi o que eu fiz, quando na terra andei Chame pelo meu nome, quem precisar de mim Se Deus me der licença, contigo eu estarei Se Deus me der licença, contigo eu estarei Mulher me der licença, contigo eu estarei Se Deus me der licença, contigo eu estarei